E aí, filha, mas o dia tá lindo. Você não planejou fazer nada? Ah, eu planejei comer banana. Eu tô falando você e o Lindomar, Jéssica. Ai, mãe, é... Deixa eu te falar uma coisa. Essa hora da manhã, o meu cérebro nem tá funcionando ainda. É, eu só queria saber, né, se você planejou alguma coisa. Olha, eu vou te falar um negócio. Se tem uma coisa que eu gosto é comemorar a data de aniversário de namoro. Caceta, mãe, pelo amor de Deus. Eu esqueci a data da comemoração do aniversário. Tô vendo que você esqueceu. Como é que pode, né, Jéssica? Esquecer a data do seu próprio aniversário de namoro? Ai, gente, mas é muita coisa que eu tenho que pensar, cara. É negócio de sucessão da pensão. É o curso de teatro que eu tenho que preparar uma cena. Eu tenho que descobrir como é que eu vou matar algo. Não, como que eu vou... Matar, que eu digo assim, acabar logo com o curso de administração, que são muitas responsabilidades. Muitas responsabilidades, Jéssica, entendi. Pelo visto, o Lindomar é o último da fila, né? Ai, gente, será que dá tempo de eu trocar de roupa sem ele perceber nada? Não dá. Porra, não foi a música do garoto, não, cara. Oi, meu amor. Oi, amor. Tudo bom? Oi, Jéssica. É, então, assim, antes de... Tô com frio. Queria te falar uma coisa. Não, não, tá tudo certo. Eu só vou lá dentro pegar um negócio. Que negócio? Não, é um negócio de... De negoçar o negocinho do... Do negócio. Ó, você me dá licença, tá? Ó. O que é isso, gente? Ai, achei ele frio, mãe. Achei ele estranho. Não, não, não. Foi só impressão sua. Não, não pira. Não, mãe, não foi impressão, não, cara. Eu senti, assim... Não sei, cara. Me deu a impressão que ele entrou aqui com uma energia de terminar, sabe? Imagina, Jéssica. Para com isso. É só um probleminha, assim, de comunicação.